Meninas, aquele abraço, tio Neto, cadê o vídeo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! esse radiador, fica aí a caixa dele aqui aí, Fiat peças genuínas o da Fiat trocou ele então isso aí turma, BDM no ar de quinta-feira como vocês sabem, nós temos o nosso costume, eu gravo BDM na quinta e na sexta, pra ele ir ao ar no sábado mas se no sábado, se até sábado a gente alcançar os dois mil inscritos, irá o BDM de sábado, mais o BDM especial, beleza? ou o BDM especial pode ir no domingo o que vocês acham? Não importa, tem que chegar a dois mil inscritos se eu não me engano tá com mil novecentos e setenta e três, pessoal ou seja, tá faltando vinte e sete inscritos só, vamos lá galera, vamos lá manda esse vídeo, manda uma convocação aí pra vinte e sete pessoas, vamos entrar logo completar esses dois mil inscritos que eu tô com vontade de botar o vídeo no ar mas tem que inteirar dois mil, beleza? é isso aí relatório técnico de campo RTC da Ague Automecânica, pessoal após uma revisão a gente dá essa volta que vocês já estão acostumados a ver no nosso canal pra testar o que a gente fez no carro e essa caminhonete aqui como vocês viram ela foi feita a suspensão dianteira completa inclusive com trocas de bandeja superior e inferior do lado direito trocou os dois cupos por causa daquele defeito do parafuso que solta fez o freio dianteiro e traseiro e trocou o óleo do câmbio óleo do diferencial dianteiro óleo do diferencial da caixa de transferência do diferencial traseiro e óleo e filtros do motor ou seja a famosa revisão pesada estamos testando ela agora aqui foi pro alinhamento alinhamento, balanceamento foi na autoelétrica fazer a revisão de da parte elétrica dá na águia, pessoal a gente faz uma revisão de parte elétrica no carro só que assim a nossa revisão ela é mais aquela coisa leve lâmpadas uma lâmpada que não funciona uma lâmpada de teto uma lanterna queimada alguma coisa do tipo um pisca coisa assim aí quando é um um motor de partida a gente tira desmonta, engraxa faz isso também agora uma alternadora alguma outra coisa mais hardcore de alta elétrica aí a gente manda pro nosso pro nosso pro nosso olha pessoal essa garrafinha entrou entrou dentro do freio embaixo da alavanca do freio de mão ó olha que coisa galera olha aqui que fragante essa garrafinha tava aqui do motorista né essa garrafinha tava aqui ela andou ela entrou aqui e fez assim ó e aí levantou um pouquinho a alavanca acionou o pedaço o sensor ali ó soltar a freio de estacionamento vou soltar aqui a garrafinha ó tira ela volta a alavanca pro lugar pronto que flagante hein galera pessoal aproveitando esse flagante aqui eu vou contar pra vocês o seguinte ainda bem que aconteceu aqui um ambiente controlado um carro em teste feito por um profissional e preparado pra situações de emergência o que eu quero dizer é o seguinte já vi vários incidentes e acidentes causados por obstante dentro do carro um Corolla o cara bateu ele sabe por quê? porque tinha um coco dentro do carro eu não sei como que alguém deixa um coco verde dentro do carro eu não sei como e esse coco rolou embaixo do pedal do freio ali e ele foi frear e o coco enganchou e bateu o carro bateu quebrou tudo a frente porque lá na Orion Veículos que eu trabalhava tinha funilharia e pintura ou chapeação como a gente chama aqui em Sinop e ou seja a gente recebia muito carro com danos de colisão teve um carro uma vez aqui ele chamou a atenção no começo do ano 2000 na época que eu estava na Orion eram assaltadas eram furtadas 3 Hilux por dia é vou repetir em Vazia Grande Cuiabá eram assaltadas roubadas 3 Hilux por dia e o que que aconteceu? um dia a gente chegou lá na 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 para trabalhar chegou a caminhonete do guincho ela foi de artista roubada quando chegou na fronteira Brasil-Bolívia lá no Mato Grosso Mato Grosso foi na fronteira com a Bolívia pessoal lá no lado de Cáceres ali em Mirasol do Oeste Limão por ali aquela região ali lá na fronteira o cara foi passar o ladrão passou pela barreira o lixão atirou na cabeça dele aqui ó o vidro o tiro passou pelo vidro traseiro por esse encosto aqui ó do banco dianteiro pelo encosto do banco do banco traseiro aliás pelo encosto do banco dianteiro pegou na cabeça do cara e atravessou o parabrisa o tiro de fuzil e aí como a gente chegou o carro chegou tudo melado sangue cérebro aqui assim ó tudo vidro quebrado tudo estrunchado e aí o carro bateu também né o cara morreu obviamente e bateu o carro e o dono do carro foi lá cliente nosso da Orion Hilux preto eu lembrei hoje falou ó o seguinte eu não quero mais esse carro não vocês dá PT nesse carro aí porque eu não quero não não quero nem saber desse carro o carro daria PT de qualquer forma o carro era novinho ele tava com seis mil quilômetros na época daria PT mesmo e aí ele traumatizou eu falei não vai comprar outra agora compre uma branca compre uma Hilux branca agora simboliza a paz e tal coisa mas causos de concessionária mas então é isso pessoal cuidado com essas cubigestas dentro do carro tá bola de tênis uma vez chegou um lá no auto-center que eu trabalhava mas na Orion chegou um Astra lá que não engatava as marchas Astra não Moza um Moza que não engatava as marchas aí embreagem e tal mas o embreagem tava boa né não engatava ah trangulador trangulador vamos ver o trangulador quando foi olhar tinha uma bola de basquete assim ó bola de basquete uma bola de tênis acho que alguém tava brincando a bola batendo bateu o carro e subiu e prendeu no trangulador outra vez um Corsair 1 ó Corsair 1 galera será que eu fui longe agora? não andava não andava não andava só dava na lenda pisava o carro é o que? bom pessoal fica até vocês já sabem né corte abrupto na gravação significa ligação recebida é isso aí vamos fazer o BDM chegar no 10 mil inscritos que aí a gente compra uma câmera o que vocês acham? bora então vamos lá compartilha nas suas redes sociais e o Corsair 1 cara não andava você pisava e o carro não ia pisava e não ia aí trocou vela cabo de vela bobina bomba de combustível foi mexendo em tudo que tinha pra mexer filtro de ar mexe tudo coloca a cola mais fina coloca a cola mais grossa e nada e o roda presa entrou com reparo de pinça aí até que não alinhamento não havia alinhamento o que que tem havia alinhamento com com o carro andado mas enfim não era que eu tava mexendo esse carro eu tava acompanhando ele que era alinhador do Auto Center pra acompanhar tudo isso colocamos o carro no alinhamento assim aí eu tava instalando os aparelhos o ajudante o ajudante entrou de baixo do carro pra olhar e viu assim e falou me chamou Neto olha isso aqui aí eu fui olhar assim alguém não sei o que acho que o próprio do carro os fios tava caindo assim de um monte de fio solto pra baixo assim aí ele pegou um arame passou por cima assim de um parafuso tinha uma cabeça de um parafuso e meteu um arame assim apertou e apertou e juntou assim e junto desse aperto a mangueira de gasolina tava estrangulada foi só pegar tirou aquele arame afrouxamos o arame fizemos uma uma argolinha assim com uma abraçadeira daquelas grossas certinho fizemos uma argola bonitinha ajeitou colou prendeu colocou lá o carro bateu andou que era um foguete aí o carro ficou bom né porque vela nova vela nova bomba bico bico não vela carro de vela bobina bomba e combustível alinhamento reparo da pista o carro ficou zero galera aí era uma coisa tão simples é como eu já disse pra vocês é o tal do defeito colocado o defeito colocado é o mais difícil de detectar beleza turma então é isso aí as ideias estamos chegando na oficina quem já acompanhou outros RTC da águia já sabe que estamos na rua da águia olha lá a águia lá olha lá pessoal a fachada da águia que tá ficando top for giving é isso aí turma BDM no ar pessoal e agora nós temos um clássico esse é clássico é tão clássico que eu tenho um de tão top que eu acho esse carro Corolla 2002 a geração Corolla brasileiro anterior ao Brad Pitt fazendo uma revisão conosco Corolla legal pessoal legal demais foi comprado agora recentemente carro automático XEI completo e eu quero mostrar um defeito corriqueiro no Corolla um defeito que sempre acontece pessoal então se você for buscar um carro desse para comprar preste atenção no radiador radiador de Corolla pessoal tem um defeito crônico é aquele mesmo sintoma da SW4 chega um ponto que ele resseca pessoal e aí faz isso aqui olha essa rachadura aqui tá vendo aqui rachadura aqui começou a vazar aqui ela ela interrompe aqui começa embaixo aqui novamente e vem pra cá só que desse lado aqui embaixo da número de série já tá vazando bastante vazamento generalizado ó a água que tá sendo radiador assim esses pingos amarronzados aí é a água do radiador essa água que quando tá em movimento vai pra ali ó ou seja aditivo zero no sistema então Corolla vai precisar trocar o radiador fazer uma limpeza no arrefecimento trocar o motocedor e mais algumas coisas beleza turma então aqui a S10 daqui a pouco vamos lá que eu vou falar uma dica dessa S10 uma dica de manutenção dela SW4 do socorro de ontem que vocês viram já fez a limpeza do tanque já tá pronto pra entregar pro cliente aquela Hilux da revisão brutalzinha freio e suspensão de troca de óleo tá pronto aqui e o bolo galera freshneck tá agarrado na orelha desse bolo aí desde antondonte mas tá ficando chique no último corredentado nova espécies trocadas certinho e bonitinho aqui é só Hilux a S10 aqui eu vou parar vou parar a gravação agora que eu preciso ligar o aparelho pra gente dar mostrar um macete pra vocês de apagar a luz o Audi essa lente do farol não estou achando a lente do farol do Audi pessoal complicado hein Chevrolet S10 cabine simples pessoal 4x4 veículo proposta de trabalho pra dar assistência em fazenda na boiada na madeira na esplanada enfim aonde tem serviço rural serviço bruto ela está à disposição e hoje nós temos dois exemplares aqui dessa linha de veículos para trabalho uma S10 e uma Hilux ambas cabines simples pessoal embora voltadas com a proposta de trabalho elas não abriram mão do conforto e um dos itens de conforto que esse veículo possui é a luz de alerta a luz de espia a luz de advertência para troca de óleo e aí no painel quando chega no momento da troca de óleo acende a luz troca de óleo em breve e toda vez que você dá partida essa luz acende e pisca muito bem qual o procedimento de apagar essa luz muito simples você liga a chave pisa 3 vezes no acelerador desliga a chave liga novamente e ela apaga e se isso não acontecer o que você faz pois é eu vou ensinar para vocês justamente isso agora quando você tenta apagar a luz com o procedimento de pisar 3 vezes no acelerador e não acontece de ela resetar o que você deve fazer vamos entrar aqui no meio que eu agora vou mostrar para vocês o que tem que ser feito então pessoal retomando o defeito quando você tenta apagar pelo reset das 3 pisadas no acelerador e não funciona é necessário ligar o aparelho vamos fazer isso nesse carro a gente conecta o aparelho a gente conecta o aparelho da entrada OBD2 do carro liga a chave liga a chave vai na opção scanner procura a marca do carro nesse caso Chevrolet carregando o banco de dados o ano o ano pessoal a gente vê pelo vidro tirou o flash tirou o flash pessoal nós vamos tirar o flash tá não ficou legal não com o flash vai tirar só um momento pessoal então agora é hora de escolher o ano do veículo beleza o ano você vê aqui temos as letras CD EFGH cada ano tem uma letra essa letra você vê no vidro do carro no vidro da lateral você pode ver que tem um F no carro bem aí não dá nada para a vida olha o F está vendo ele está transparente ao contrário bem no começo aí então aqui letra F então a gente vem aqui seleciona a letra F 2015 letra F selecionada você dá enter aí você procura o veículo vai na letra S de S10 S10 selecionada enter novamente motor esse carro diesel só tem uma opção diesel então você vê na opção diesel que esse carro é a diesel identificação ok ele vai fazer a conexão com o carro feita na conexão beleza você vem aqui e procura opção de painel olha lá conjunto aqui ó essa opção redefinir intervalo de serviço sim vida útil do óleo em 99% por que que ela é 99% pessoal porque eu já fiz o reset agora eu estou fazendo o vídeo tá aí a gente vai resetar vai ficar em 100% quer ver ó sim novamente aguarde ó redefinição bem sucedida pronto esse é o procedimento é a luz estava acesa e eu esqueci de mostrar pra vocês a luz acesa da do painel da mensagem de troca de óleo então quando você não conseguir fazer o reset pelo pedal do acelerador pressionando o pedal três vezes com a chave ligada você usa o aparelho e redefine o intervalo de serviço do veículo beleza e aí ele já viu que ele está com 99% eu dei uma volta gastou 1% ele vai gastando o óleo quando chega a 100% ou 0% de tolerância ele manda a mensagem no painel beleza turma então é isso aí BDM 4x4 no ar Toyota Corolla XEI 2002 o último dos moicanos brasileiros clássico absoluto carro estiloso como eu já comentei uma vez o carro que a Toyota falou que ia introduzir a cultura de câmbio automático no Brasil e conseguiu 19 anos depois isso foi em 2001 que eu vi isso 18 anos depois o povo brasileiro agora gosta de carro automático e hoje até os caminhões de extra pesados vem de câmbio automático quem diria aqui como a gente está vendo fazendo a troca da junta da tampa de válvula dele e vamos falar a verdade pessoal um carro com 2002 com 17 anos de uso motor está até bom não tem tanta burra se tal que o dono anterior era caprichoso bateria Moura quando você vê o carro com uma marca de bateria boa pessoal é indício que ele era bem cuidado cada um colocou uma marca qualquer e como vocês já conhecem o nosso protocolo de serviço aqui no freio traseiro fazendo a troca da sapata do freio traseiro muito dando aquele talento esse já foi dado treino do espelho já Messias e menino chinês na orelha se bem que aqui na tampa está o Frechneg mexendo Frechneg é o especialista em corolla da oficina ele gosta de mexer com corolla vai ser trocado radiador também como vocês já viram a gente lavou aqui ontem já lavamos o motor fazer o serviço vamos colocar um limpo radiador no radiador antes de tocar radiador pessoal a gente vai adicionar um limpo radiador fazer o enxague do sistema depois a gente vai trocar o radiador para manter ele limpinho com água limpa dentro beleza turma então é isso aí corollinha clássico absoluto que eu particularmente gosto muito quero achar um desse pessoal uma relíquia dos quadros com 30 mil quilômetros no máximo assim vamos ver automático e com banco original banco de couro não banco original é isso aí turma ah tá na revitalização pessoal tá mexendo com ar condicionado lá como vocês sabem né então agora a gente deu uma pausa aqui para montar o ar depois continuar montando a frente vai montar o ar condicionado o sistema do ar aqui vai aqui vai o condensador né então vamos montar o ar depois a gente continua montando essa frente aqui beleza é isso aí é isso aí pessoal sexta-feira tarde tamo aqui com a S10 o delegado fisca-alerta aquela S10 lembra dela pois é tá com defeito pessoal não sabe melhorou ela tava com a direção dura a gente arrumou voltou do partido tava com tilt a gente já arrumou e ela não andava agora ela anda na alta quando você tá na alta você arranca mantém na alta ela não faz nada mantém tão percebendo o carro andando ó na alta ó normal certo o carro arranca bem anda bem ou se a gente conseguiu arrumar metade do carro que ele não andava aí na alta ele vai bem agora quando você sai de boa na baixa vamos lá pra vocês verem o defeito ó aquela peça aquela vala soledói tava ruim ela tava ruim não tava funcionando aí por isso que ela melhorou na alta agora na baixa ela continua com o defeito ah detalhe tá com a EGR de outro carro já de outro S10 boa e o defeito já apresentou novamente vou vou estacionar ela aqui vou desligar ela vou ligar novamente pra quando você arranca ela ela sai e aí ela não apresenta defeito você desliga o carro liga a chave né liga novamente e vamos sair com o carro aí você sair de boa assim ó sair na baixa devagarzinho um trânsito pesado por exemplo vamos tentar fazer o defeito aqui pessoal ela acabou de fazer três vezes seguida ali o defeito só que a câmera não tava na posição ainda a câmera estava focalizando tentando melhor iluminação aí ela continua aquele defeito que vocês viram nos vídeos anteriores pisca toca um sinal sonoro no painel e a cidiluzia e a injeção e aparece uma mensagem por escrito baixa a potência do motor dois mil anos depois aí pessoal acabou acabou de acontecer o defeito escutaram o sinal sonoro então ali ó potência do motor reduzida a lá potência do motor reduzida o intergestão acesa e o veículo não anda ó não acelera ó pé na tábua pisando o acelerador o veículo não anda pisando o acelerador e o veículo não acelera foi descarbonizado trocado os filtros trocado aquela válvula que estava queimada tá ela estava queimada não tem como a gente deixar uma peça com defeito pessoal tem que trocar não quer dizer que seja estava queimada e o o o a IGR que tá nela agora a gente tá nela agora é uma IGR de uma caminhonete que tá funcionando então a IGR também tá boa aqui fui pesquisar trocando ideia com os outros mecãs aqui da cidade tem uma oficina aqui do amigo mesmo que tá com 3S10 lá com o mesmo defeito e aí inclusive um ele não não conseguiu fazer o motor é ele fez o motor e não tá conseguindo descobrir o que que é e foi com ele que eu peguei essa foi com ele que eu peguei essa essa IGR então turma eu vou mais uma saga epopeia se iniciando para lá no post que eu vou botar um círculo de óleo diesel que eu tô achando que tá querendo acabar beleza turma é isso aí vamos lá então saga da S10 e olha que coisa interessante pessoal pelo vídeo aí vocês viram que ela demorou um pouco a dar o defeito né pois aí deu aquele defeito aquela hora e agora eu saindo do post aqui já deu de novo em seguida já deu de novo potência do motor reduzida luz acesa não acelera interessante aquela hora vocês viram demorou apresentar demorou 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 aí agora que deu já deu em seguida novamente já na saída do post ali já já apresentou o defeito mas vamos na busca da vamos em busca da de resolver isso aí vambora BDM no ar Toyota Corolla 2002 pessoal como eu já falei o último dos moicanos do modelo brasileiro o último dos moicanos do modelo brasileiro pessoal vocês viram o vídeo aí como tá desmontado agora que ó tá tudo montado certinho bonitinho ó o silicone novo junta nova radiador já foi removido fizemos um enxague vamos tirar vamos tirar fora o reservatório pra lavar aquele chá de molho até amanhã foi trocado o filtro de combustível o filtro de combustível dele pessoal pra quem não sabe é aqui embaixo ó aí ele pretinho tá vendo atrás do filtro de ar do motor por baixo por baixo do filtro de ar do motor um dia veio um cara aqui não sabia onde era o filtro de ar ele falou assim mostra onde que é o filtro de combustível ele falou onde que ele onde que tá o filtro de combustível aí ele não sabia onde era ele não sabia onde era e a gente mostrou ele foi e eu vi ele trocando na oficina pé de rata aí uma lábios de suíno ou seja o cara não sabia onde era o filtro não assiste o BDM e ainda vem pegar informação aqui mas tá bom não dá nada não e você quem sabe essa informação o cara vem aqui com a vem aqui com a um carro ele traz a de uma oficina um pouco prejudicada na parte técnica não sabe onde é o filtro vem aqui pega informação e troca lá o que vocês acham tem que falar tem que falar onde é o filtro ou não o que vocês me dizem e hoje aqui pessoal nós fizemos um limpa na sala de montagem ficou só o bebedouro bem pessoal não vou nem falar o que aconteceu vocês já sabem não é mesmo então vamos lá e aqui pessoal a gente desmontou aquelas prateleiras com ferramenta peça essas coisas olha a diferença que deu vocês deu uma abriu um espaço e limpou e o Jair aumenta ali agarrado na orelha da janela ali aquela janela pessoal está só de barreira ali vai ser vai ser trocada a janela e aqui vamos pintar tudo já está começando a pintar ali refazendo as letras de volta está dando um talento na parede o forro foi tirado ali tem um forro ainda está meio sujão por isso vai ser trocado e aqui tirou o forro e o clássico tentar falando dele pois é agora está tendo a manhã eu estava falando para vocês tirou o radiador fora o radiador novo tirou o reservatório a gente tinha tirado aquela hora ainda tirou o reservatório para a gente lavar ele que não tem reservatório para trocar então se podemos dizer que esse carro tem um defeitinho seria esse reservatório peças essas pecinhas as vezes difícil de achar mas não tem problema não carro é muito bom demais carro é muito bom e estiloso então turma agora chegou a hora de responder perguntas vamos lá então vamos vamos lá pessoal encerrar mais um BDM encerrando também a semana sexta-feira cinco e meia da tarde quase seis horas estamos aqui prontos para encerrar o BDM você sabe o BDM de sábado é gravado na quinta e na sexta e vai ao ar sábado ao meio-dia beleza turma então é isso aí e para encerrarmos o BDM nada melhor do que respondermos perguntas vamos lá então a primeira pergunta é do nosso ilustríssimo Gildo e o Gildo pergunta assim pessoal né estou querendo fazer a manutenção do meu diferencial traseiro da Ranger 2.8 2005 alguma recomendação técnica que você recomenda aí para mim alguma ferramenta especial que tem que ter para desmontar o eixo igual que você fez com a Hilux ou só meter a chave para cima bem Gildo esse antes pessoal esse vídeo que o Gildo está se referindo aqui da troca de eixo da Hilux com a ferramenta especial é esse vídeo aqui clica aqui ou melhor clica aqui e você vê esse vídeo não Gail não precisa de uma ferramenta especial estou lembrando aqui faz tempo que eu não mexo com o Ranger mas as pontas de eixo você só precisa trocar se estiver ruim você tira a ponta de eixo vê o rolamento roncando e vê a parte de folga no rolamento se estiver muito ruim você troca mas o rolamento de ponta de traseiro é sempre um serviço milindroso é um serviço eu diria até nojento para se fazer agora o diferencial é fácil você soltou os mancais ali da coroa tira o conjunto coroa solta a porca dianteira do peão aí você a dica que eu falo você já solta a porca do peão com o diferencial instalado no lugar tá que se você deixar para tirar na bancada essa porca está muito presa muito apertada e dá trabalho para soltar ela aí você coloca uma chave ali não lembro qual é o pinto coloca uma chave faz uma trava para soltar a porca do peão inclusive até uma trava para soltar a porca do peão ela está no quadro de ferramenta ali faz o seguinte Gildo você aguenta um tempo aí você aguenta um golinho porque eu vou fazer o seguinte eu vou trocar os rolamentos diferenciais da minha caminhonete e eu te mostro eu faço um vídeo passo a passo como desmontar e você assistir este vídeo combinado? vamos fazer assim? mas basicamente se você for mexer antes de eu fizer este vídeo não precisa de um ferramenta especial não a trava a porca do peão dá para soltar e depois você vai trocar você vai trocar os quatro rolamentos do peão os dois do peão e os dois da lateral da coroa o rolamento do peão e os passadores dos rolamentos do peão esses são materiais essenciais que você tem que trocar tranquilo? mas eu vou fazer um diferenciado da carbosa se der para aguentar outro outro resposta que eu respondi mas essa já foi até pelo whatsapp pessoal é do Maurício lá da Paraíba diz assim fui aqui fui na Toyota aqui de Campina Grande e disseram que não devo trocar o óleo do câmbio manual da Hilux cabine simples 2016 ela está com 100 mil quilômetros cara isso é um absurdo isso consta do manual do veículo troca com 40 mil quilômetros está no manual do veículo me explica eu falei para ele que isso tem que trocar e complementaram dizendo assim disseram também que o óleo do diferencial não troca apenas completa gente óleo de câmbio de diferencial de direção eles não abaixam não se completam esses óleos eles não consomem no uso não tem como não é como o óleo do motor que existe a explosão existe a queima o fogo ali nos cilindros e consome o óleo do motor isso não existe no óleo de componente como câmbio diferencial ou direção se o óleo estiver vazando que demanda que demanda que seja completado esse óleo então você tem que reparar um vazamento no sistema porque esse sistema ele só vaza por vazamento e não por trabalho então a informação está totalmente errada totalmente errada e aí no comentário aqui eu falei para ele o óleo certinho recomendado que ele deve trocar beleza pessoal o outro que falou comigo foi o Evandro de São Paulo ele falou assim as perguntas estão aqui vocês já sabem bom dia Neto tudo bem meu jovem tem uma pergunta queria saber se já se deparou com um problema assim com se você se deparou com um problema assisto todos seus vídeos do Youtube como vejo que seu forte é Toyota quem sabe já pegou um caso igual ao meu tem uma SW4 2008 está com 170 mil km tem 16 revisões na Toyota agora por último levei uma alfimecânica para fazer a revisão troquei todos os fluidos óleo do motor de câmbio direção etc que ocorre com ela de um tempo para cá pois isso não ocorria se eu parar a inclinada não descida quando o ligo sai a fumaça branca e rapidamente some sobe essa posição quando o ligo é de manhã fria não sai nenhum tipo de fumaça já viu isso o mecânico limpou o intercooler achou que estava com óleo grande abraço obrigado Evandro a gente também já se falou no Whatsapp mas a pergunta é pertinente eu vou passar para todos os inscritos pessoal eu acredito que o carro dele isso eu falei para ele não tem problema algum é só a questão do posicionamento mesmo que parou porque se você vê no manual do veículo está escrito aqui em veículos turbinados após um período de uso prolongado você não deve já chegar por exemplo você está viajando parou no posto para abastecer você não já chega e desliga o carro chega no posto para um pouquinho antes da bomba para não atrapalhar o movimento para o posto fica ali uns dois minutos na marcha lenta chega na bomba devagarzinho vai lá e desliga o carro ok beleza certinho bonitinho porque para expelir todos os gases do sistema de exaustão para descarga do carro então eu acredito que como só inclinada alguma fumaça ficou presa ali no 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 escapamento é o que eu julgo sem ver o carro porque ele me falou que o carro não perdeu força não acende luz nada está normal então deve ser uma fumaça alguma coisa não é nada grave beleza turma e então é isso galera inclusive essa pergunta aqui do Evandro me lembrou de uma história que existe no meio no meio das oficinas do carro que não gostava de sorvete de baunilha você já viu essa história essa história é um caso real o veículo não gostava de sorvete de baunilha ele pegava toda vez que o dono comprava sorvete de baunilha o carro não pegava ele falava na sorveteria comprava sorvete o carro não pegava quer ouvir essa história gostou de ouvir então fala nos comentários aí Neto conta essa história pra nós que eu conto tranquilo turma senão esse vídeo vai ficar muito longo e pra terminar vai aquele abraço levando o Maurício o Gil do nosso ilustríssimo Gil do que sempre participa e pro Jamerson lá de Alagoas nós já nos falamos também ele tirou algumas dúvidas comigo pelo Whatsapp e já falou beleza galera então é isso aí tá gostando do nosso conteúdo tá gostando do nosso canal então sinta-se a vontade pra dar like nesse vídeo se inscreve no canal ó a gente tá com mil novecentos e oitenta e poucos inscritos pessoal tá faltando menos de vinte pra já nos dois mil você quer ver o vídeo especial de dois mil inscritos dois mil ficou nota dez o vídeo ficou muito bom com o trânsito da águia como eu tô falando os vídeos esse vídeo ficou emocionante mas eu que sou um macho a moda antiga eu só sinto raiva calor mas o vídeo me fez embargar ó fez suar escorrer suor hétero dos meus olhos então ficou legal só que tem aquela coisa como é comemorativo dois mil inscritos só podemos colocar ele no ar quando chegarmos a dois mil inscritos combinado então o que você tem que fazer compartilhar nas suas redes sociais mandar esse vídeo pro maior número de pessoas possíveis dá like no vídeo se você dá like no vídeo o youtube começa a gostar da gente começa a recomendar o vídeo também beleza pessoal então bem de sábado bom final de semana e aquele abraço a nude milionária e aqui fala fecha de aqui é muito bem vamos lá desmontar salada hein sala de espera sala de peça sala de montagem e e o o o o o o o segura a onda aí depois eu converso com você aí mas segura só a onda um pouquinho aí só me ajuda aí me ajuda aí e o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri